Comida, comida e muita comida. Delícias daquelas de se lambuzar mesmo. Difícil resistir a tantas tentações. O Roque trouxe a família pela primeira vez e aproveitou o caldinho de feijão. Tá ótimo, tá muito bom, muito bem preparado. Primeira vez que vocês vêm no festival? Primeira vez. Tá tudo muito bom, o festival tá ótimo. São 16 botecos, 10 cervejarias artesanais, realmente uma grande diversidade. É difícil escolher o que comer, o que beber. O jeito mesmo é vir com bastante fome pra experimentar tanta variedade. E olha, só aqui você pode encontrar pratos tão clássicos da cozinha de boteco, como esse pão como ela. Bom, por falar em comida de boteco, tem ovo na conserva e o clássico home ops. Verdadeiras especialidades da cozinha brasileira. E pra ficar com esta cara de boteco, vale tudo. Pra quem gosta de motocicletas, esse é o lugar. Todos os pratos, eles remetem a Routo 66, né? Mais americanizado, vamos chamar assim, né? Os nossos pratos, o pork ribs, o Arizona, todos eles levam, o alforje, né? De carne, então todos eles levam o nome realmente em cima do estilo. E cada um chama atenção como pode. O Jean aproveita a habilidade com os malabares. E olha que ele tem conseguido conquistar o público. O que que te atraiu experimentar uma caipirinha aí diferente? Tudo que é novidade é legal, né? Então vale a pena conferir tudo e degustar tudo um pouquinho pra ver também, né? Essa daqui é de quê? Essa, pelo que eu tô sentindo aqui, é abacaxi. Tá uma delícia, tá bem refrescante. Aprovado, então. Muito! E por falar em bebida, que tal experimentar uma cachaça artesanal? Essa é uma cachaça que ela traz notas mais macias, uma cachaça mais suave pro público feminino. Foi a pesquisa que a gente fez, foram seis anos de pesquisa, 3 mil mulheres consultadas. Tá, se é pra mulheres, a Josi vai experimentar. E aí, tá aprovada? Com certeza, muito bom. Recomenda? Muito boa, e é bem pra mulher mesmo. E olha que ela entende do negócio. A família do Alain também tem produção artesanal de cachaça em Luiz Alves. É realmente um festival de muita variedade de gostos e sabores. Foi surpreendente o concurso que nós tivemos, os pratos, pratos maravilhosos. Isso se reflete no público daqui no evento. Pessoas comendo uma, duas, três e até quatro porções. Uma festa pra toda a família, com diversão garantida. E aí E aí E aí E aí Obrigado.